Você tá procurando um tênis branco pra chamar de seu? Esse é o meu que eu chamo de meu mesmo, já faz alguns anos. Aquele tênis branco que vai te acompanhar, aquele tênis branco que te salva, que você não sabe o que colocar, você fala, eu vou colocar o meu tênis. Mas frente a tantas opções, às vezes você fica se perguntando, né? Será que esse tênis é elegante? Será que esse tênis é infantil? Será que esse tênis realmente tá legal, né? É fácil de combinar? Eu sei, não é muito fácil escolher. Foi por isso que eu fiz uma busca e eu escolhi sete modelos de tênis que não vão sair de moda. Eles são atemporais, são muito fáceis de combinar. E claro que eu vou indicar pra qual estilo, para cada jeito de ser elegante, um tênis pra chamar de seu. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dede Leme, sou professora das consultoras de imagem extraordinárias. E eu estou aqui todos os dias pra te ajudar a desenvolver o seu jeito de ser elegante. Porque cada uma de nós tem um jeito de ser elegante, né? Porque a elegância não está ali, só naquelas mulheres que são clássicas. A elegância mora também, de repente, em você que tem um estilo mais delicado, ou mais despojado, ou até mesmo mais criativo, moderno. Enfim, existem vários jeitos de ser elegante. Porque o importante é você manter a sua essência, é usar as roupas, acessórios, cabelo e maquiagem pra transbordar quem você é. E hoje nós vamos usar o tênis para ajudar a transbordar a sua essência, o seu jeito de ser elegante. Você sabia que muitas pessoas acabam negligenciando os calçados? Ah, eu vou pôr um calçado assim, bem básico, não importa muito, né? A roupa é mais importante. Mas o calçado, ele é um item fundamental pra trazer o seu estilo e personalidade pro look. Pode perceber. Às vezes, se você olhar pro calçado de uma pessoa, você já sabe um pouquinho sobre ela, sabia? Se é um calçado assim, mais diferentão, ela provavelmente é uma pessoa mais ousada, mais criativa. Se for um calçado mais delicado, provavelmente ela é mais doce, mais delicada. É muito interessante. Comece a fazer esse teste. E eu até brinco, né? Eu pareço uma pessoa normal, mas eu tô ali de olho no seu calçado pra tentar entender e te conhecer um pouquinho melhor. Brincadeiras à parte. Vamos lá para os sete modelos de tênis. Vou começar por esse aqui, né? Nike Air Force One. É o meu tênis branco que eu já tenho há uns dois anos, dois, três anos. Eu tenho usado muito este tênis. O legal é que, por mais que eu use bastante, você pode perceber, ele se mantém branco. E é uma das coisas que eu quero falar com vocês aqui. É importante que o nosso tênis branco, ele esteja branco. Então, o que eu vou indicar pra você aqui são os tênis que são em couro ou em couro sintético, né? Com acabamento em couro. Porque é muito mais fácil de você limpar. É mais fácil de você mantê-lo branco. Você vai limpar com um paninho. Você não precisa ficar jogando muita água. Então, eventualmente, você vai lavar a parte aqui por causa da parte interna, né? Que também pode sujar. Mas você consegue mantê-lo mais branco por mais tempo, tá? Ah, tem que também tirar aqui o cadarço aqui pra dar uma limpadinha. Mas, fora isso, tá ótimo. Este tênis aqui é um tênis pra quem gosta de um visual mais diferente, mais criativo. Até mesmo mais despojado, tá? Porque ele é um Nike. Então, ele já é mais esportivo. Mas é um tênis que funciona muito bem com vestido, com calça jeans, com calça de alfaiataria. Fica ótimo. E, vocês acreditem ou não, nos dias que eu faço meu treino de musculação, que eu preciso de bastante estabilidade, eu uso este tênis aqui. Dedê, este tênis é confortável? Depois de usado, algumas vezes, ele se torna um tênis extremamente confortável. Então, eu não recomendo que você já compre esse tênis e saia usando, por exemplo, vá pra uma viagem. Esse tênis eu comprei, fui viajar, fez bolha no meu pé. Então, vá usando assim, perto de casa, vá usando aos poucos. Aí, quando ele já estiver laciado um pouquinho, né? Se adaptado ao seu pé, aí ele vai se tornar um tênis bem confortável. E falando em um tênis que a gente adora, que é super clássico, super atemporal, mas também que peca no conforto, é o All Star. O All Star Chuck Taylor, aquele modelo básico, caninho baixo. Eu prefiro a versão em couro, pelo motivo que eu acabei de te falar, mas você pode comprar em tecido também. O que dá pra você fazer, tá? Pra esse tênis ficar um pouco mais confortável? Eu faço. Você pode comprar os protetores de calcanhar, que são aquelas almofadinhas que você cola na parte interna do tênis. E aí, você vai deixar o seu tênis mais confortável um pouco. O All Star é um tênis maravilhoso, né? Tem gente que fala que não é elegante. Já vi um monte de consultora na internet falar. Mas, se a gente for ver, o All Star, ele foi usado pela princesa Diana nos seus momentos mais casuais. Ela vestia a chanel da cabeça aos pés e, aliás, e nos pés usavam o All Star, né? A Kamala Harris também, vice-presidente dos Estados Unidos, cria os seus looks elegantes e casuais, mais despojados, mais acessíveis, usando o All Star. Então, se você gosta de All Star, não se preocupe, continue usando. É um tênis atemporal. É um tênis, um clássico mesmo, que não sai de moda. Fazendo um parênteses aqui, hein? Importante. Eu estou te indicando os modelos de tênis, estou mencionando as marcas, porque são as marcas que fazem os lançamentos dos tênis, das grandes tendências. Mas, a boa notícia é o seguinte, é que as lojas de departamento, como, por exemplo, Renner, Zara, Riachuelo, C&A, eles fazem o quê? Porque eles se inspiram nos tênis dessas marcas para fazer os seus próprios modelos e tênis e deixar isso mais acessível, mais democrático. Então, você vai encontrar tênis muito parecidos com esses aqui, que eu estou te mostrando, nas lojas de departamento. Então, é só você prestar atenção, realmente comparar, né? Falar, olha, a Dede falou do Nike Air Force One. Legal, vou lá no site da Renner e vou ver se tem um tênis parecido. Com certeza vai ter. Até pouco tempo tinha, não sei quando que você está vendo esse vídeo. Mas tinha um tênis muito similar, muito parecido, tá? E aí, a gente tem um outro tênis que chegou e não foi mais embora, que é o Virtues. E aí, você tem aquela versão no V10. O Virtues V10, ele é mais casual, ele é mais clássico, mais delicado, porque ele tem linhas bem sutis. Funciona muito bem para você que tem um jeito mais clássico ou até mesmo mais delicado de ser elegante. Vai com vestido, vai com saia, vai com calça de alfaiataria. Gente, todos esses tênis que eu estou mostrando aqui para vocês, eles podem ser usados com os looks que vocês quiserem. O tênis, ele vai ser responsável por trazer descontração e um ar mais casual para o seu look, mantendo a sua elegância, tá? Tem gente que não consegue usar. Fala, sai, Dede, não consigo usar tênis e vestido. Aí, é uma opção de cada um. Mas não é errado, na verdade, é muito certo. Você pode usar o tênis com vestido, sem problema nenhum, tá? E depois eu vou colocar mais algumas inspirações aqui no vídeo para vocês. O outro tênis é o Adidas Stan Smith. Ele se encaixa para a maioria dos estilos. Talvez não se encaixe muito para o estilo mais clássico, porque ele é um tênis que tem um pouquinho mais de peso, digamos assim, e tem uma informação esportiva extra. Mas é um tênis muito legal. Uma cor nude, mais fácil de combinar. Pode comprar colorido? Pode. Aí, quando você comprar, por exemplo, no colorido, sempre tente fazer uma combinação de cores. E você que gosta de um ar mais criativo, até mais vintage para o seu look, você vai amar o Adidas Superstar. Ele tem essa pegada mais anos 70, mais vintage. E vai deixar o seu look mais interessante e com um ar mais criativo também. Agora, vamos supor que você gosta de algo bem despojado, com uma inspiração até mais rock'n'roll. Você pode investir no Vans Old School. Pode ser o preto? Pode. Mas o preto vai te deixar um pouquinho restrito. O preto vai ficar mais bonito com as cores escuras ou com os tons neutros mesmo. Marfim, os tons de bege, cinza. Até mesmo preto. Preto com preto combina. Agora, se você quiser ser mais livre para usar com cores, é melhor você investir no Off White mesmo. E para a gente finalizar aqui esta lista, você pode investir no tênis da Vinci Shoes, que é o Australian Gold. Ele tem este douradinho atrás que eu achei um charme. Inclusive, esta vai ser a minha próxima aquisição de tênis. Lembrando que o metalizado combina com várias cores. É muito fácil de combinar. E se você tiver um jeito de ser elegante assim, mais exuberante, claro que você vai querer um pouquinho de brilho no tênis. Maravilhoso. Você não vai deixar passar. E agora, quais são as principais técnicas, os principais truques para você usar tênis e ficar assim com o visual elegante, você tem medo de errar. Quando você for usar o tênis com a sua saia, prefira uma fenda, tá? Com a saia ou com o vestido. Principalmente se você for baixinha, ele vai ajudar a alongar o seu visual. Evite, por exemplo, usar a calça cobrindo o tênis, tá? A não ser que seja uma wide leg própria para cobrir. Mas se for um jeans ou até mesmo uma calça de alfaiataria, deixa ali o seu ossinho do tornozelo livre. Vai deixar o seu look muito mais sofisticado, vai trazer mais informação de moda e vai deixar você mais alongada. Uma outra técnica, por exemplo, para você usar tênis com alfaiataria, é você trazer uma outra peça, tão casual quanto o tênis. Então, tá inteira de alfaiataria, traga o tênis e faça uma ponte com uma t-shirt. Vai ficar muito legal. E por último, quando você for usar o tênis, então, por exemplo, usou uma camiseta, uma calça jeans e um tênis. Quer trazer mais sofisticação para o seu look? Traga uma terceira peça, que pode ser um blazer, pode ser um colete de alfaiataria. Pode trazer também uma bolsinha mais estruturada, não esquecer dos acessórios. Eles são fundamentais para deixar o seu look com tênis também. Muito interessante. E aí, maravilhosa, você já tem algum desses tênis? Vai atrás deles aí, para você começar a compor os seus looks com tênis, de maneira bem elegante. E olha, fazer bons investimentos, né? Porque esses tênis, eles nunca saem de moda. Deixa aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo, se você gostou dessas indicações. E se você tem alguma sugestão de um tênis, que você não tira do pé, e que você acha também que são atemporais e elegantes, escreva aqui, eu quero saber.